Bom dia, povo de Deus! Em plena terça-feira, rezemos pelos doentes, como sempre. Mas nessa semana, tendo em vista o Dia dos Pais, domingo, rezemos pela família e pelos pais. Mande as suas intenções através do site www.padrereginaldomanzotti.org.br E agora, em oração juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré Nesta manhã, venho pedir para minha família Paz Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus, Maria e José, abençoai o meu Pai, vivo que tenha saúde e paz, falecido que tenha o descanso eterno. Jesus, Maria e José, abençoai a todos os pais. Amém. Um bom dia a todos.